Vem comigo, recado do Hotela, espectador DDD3399111443, hein, chutelão! Aí sim! Aí sim! Oi, Nico, sou o Gustavo, do bairro Vila Bretas. Eu e minha família estamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a sua equipe, por esse jornal sensacional. Manda um abraço pra mim, pra minha mãe e pras minhas avós, Cristina e Melri. Elas assistem o BG todos os dias. Você é o melhor apresentante do Brasil! Ele tá falando... Você tá batendo palmas, você concorda com ele? Sim! Sim! Bora almoçar, Nico. Olha lá! O Gabigol já tá implicando aqui, ó! Diz que o feijão tá sem caldo, espirraiana, olha lá! Ah, eu, hein! Pelo amor de Deus, gente! Esse Gabigol não chama a gente pra almoçar na casa dele, não quer criticar o Gustavo. Ó, Gustavo, em breve nós vamos... E é a comida que eu gosto, hein? Linguiçinha fritinha... Só batatinha frita que eu não sou muito assim. Você gosta? É, eu como também, né? Quem não gosta de batatinha? Já pensou? Um cara falar ao vivo que não gosta de batatinha frita? Falei! Falei! Entrei pra história! Próximo! Nosso Deus do céu! É vitamina C! É vitamina C! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você, Tojai? Estamos aqui almoçando e assistindo o melhor jornal com o melhor apresentador. Nico! Você gosta de acerola? Não! Eu amo! Eu amo acerola! Ó! Lá em casa você não pede acerola? Ô diretor, lá em casa você não pede acerola? Eu vi acerola um dia verdinho, bacaninho umas acerolas, depois não vi mais. Ela madura? Fui perguntar se alguém tinha colhido a cachorra que estava comendo acerola. Essa brisa! Temos muita por aqui na casa do papai Ipatinga, no bairro Iguaçu. Vem aqui, que além de tomar um delicioso suco, ainda vai levar pra casa. Eu vou tomar um suco aí no Iguaçu, mas você vai servir esse suco com o queijo. Você não falou nada que você vai fritar, nem assar. É só o suco? Tomate? O Gabigol falou que é tomate. Ó, ó, ó. Não é tomate, não, rapaz, é acerola mesmo. Acerola, Gabigol. Esse menino tá perturbado hoje, hein? Alô, Nilção! Ó! Boa tarde, Nico de milhões! É, Nico de milhões é bom. Manda um balanço pra mim toda hora. Hoje estou comemorando mais um ano de vida. Eu sou o Adilson Teoflotone, bairro Manel Pimenta. É, Adilson! Balança, Teoflotone, balança, Adilson! Tamo junto! Parabéns pro seu aí, fi! Felicidades! Próxima! Boa tarde, Nico! Ontem foi aniversário do Isaac. Queria que cantasse parabéns pra ele. Ele fez 10 anos. Vamos cantar, vamos cantar. Raiano vai ajudar hoje também. Vamos lá! Parabéns a você nessa data, querido! É isso mesmo! Parabéns pra ele! O diretor, ele canta bem também, né? Ele canta bem. Ele bate aqui a palma no meu ouvido. Ele é forte. Boa tarde! Todo mundo de branco! Boa tarde, Nico! Com esse programa é notar mil! Informa e descontrai! É isso mesmo! Informa e descontrai! Mesmo porque... O que seria de nós com notícias? Só notícias! Ah, seria... Só tragédia! Então tem que ter uma descontração! Por isso que o Balanço Geral é sucesso no Brasil! É! Manda um abraço aí pra minha família! Manda! Somos de Maceió, Alagoas! Mas estamos morando em Coronel Fabriciano e Fabri! Grande abraço pra você e sua equipe! Milton Caetano! A esposa é a Marta! Alô, dona Marta! E as filhas! Mariana e Janaína! E filhota de quatro patas da minha! Ela aqui, ó! É! Um beijo pra vocês! Toda a família combinando com a cor do au au aí, ó! Da filhona! Quatro patas! Boa tarde, meu amigo! Assista o seu programa todos os dias! Você é um profissional diferenciado! Um abraço, companheiro! Deus abençoe você sempre! O dono é aquele menino que eu perguntei se trabalhava em Hollywood, o diretor! Olha lá! Que homem bonito! Olha lá! Olha o diretor não gosta que fala com homem bonito, não! Ah, espinha, gente! Ele é! Olha lá! O outro diretor falou que é! Só que o Gabigol falou que ele é quem não tem cabelo! Olha lá! Tá vendo de bado o boné da pessoa! Ah! Próxima! Eu não aguento isso não, gente! Oi, Nico! Como é que vai? Vai tudo bem! Manda um abraço pro Lázaro do bairro São Benedito em Teófilo, Antônio e Léo e Lima! Um beijo pra você em São Benedito! Tchau! Tchau! Pão demais! Daqui a pouco tem mais! Vem comigo!